Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para ler mais uma crônica para vocês. Não é bem uma crônica, tá? Eu estava lendo esse livro aqui do Khalil Gibran, o Pequeno Livro da Vida, e um dos trechos eu achei maravilhoso e eu quis vir aqui para dividir com vocês. Aguardem aí, já já! Vocês sabem que a ideia de dividir com vocês aqui as crônicas, os pensamentos, as reflexões, é justamente fazer com que a pessoa aproveite os domingos para dar essa refletida, né? Então, eu escolhi esse trecho aqui do livro, que se chama Tempo. Vocês sabem o quanto essa palavrinha mexe comigo. Do tempo você faria um rio, em cuja margem se sentaria e observaria seu fluxo. Mas o intemporal que há em você está ciente da atemporalidade da vida e sabe que ontem é apenas a memória de hoje e amanhã é o sonho de hoje. E aquilo que canta e contempla em você ainda vive dentro dos limites daquele primeiro momento que espalhou as estrelas no espaço. Mas se em seu pensamento precisar medir o tempo das estações, deixe que cada uma cerque todas as outras estações e deixe o hoje abraçar o passado com lembranças e o futuro com saudades. Eu achei um espetáculo, né? Quando eu era bem jovem, eu li o livro O Profeta, do Calil Gibran, e eu me lembro que me marcou muito. E agora, há pouco tempo, eu descobri esse livro. E eu precisava vir aqui dividir com vocês essa reflexão, tá? Principalmente num lugar lindo como esse que eu estou, né? Aqui no meu sítio. Desejo a vocês muita paz, muita luz, um domingo tranquilo, ao lado da família, dos seus animazinhos de estimação. E peço orações também para os nossos amigos do Rio Grande do Sul que estão sofrendo tanto com as enchentes. Que Deus, em sua misericórdia, os abençoe, os livre de todos os males, tá? E a nós todos também. Um bom domingo, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.